E aí galera, beleza? Bem-vindos ao meu canal, CC Tecnologia Avançada. É, como vocês estão vendo aí, eu vou tentar desmagnetizar essa TV que tá com tubo magnetizado, certo? Certo? Por que a gente chama magnetizado? Porque ela fica assim ó, toda colorida. Toda cheia de mancha, as cores misturadas. Aí quando você liga, ela fica desse jeito aqui ó, com a imagem. Desse jeito que vocês estão vendo, sem o receptor ligado. E quando liga faz isso ó, tá vendo? Toda coisa colorida. Então vamos tentar aqui corrigir, certo? Deixa eu ligar ela aqui. Então ela vai ficar assim. Primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tentar descolorir com o imã, com este imã, dessa... Desse fone. E se não conseguir, vou tentar descolorir com a furadeira. A furadeira. A furadeira é só ligar ela e dar uns pontos aqui, certo? Pra ver se a cor sai. Vamos ver aqui, né? Primeiro com o imã. Se esse imã ajuda, tenta pegar aqui, né? Pera aí. Deixa eu tentar pegar aqui pra vocês verem direitinho. Dê certo. Você pega aqui ó. Coloca o imã. E puxa. Aí ele vai saindo, ó. Até ficar a tela toda azul. Hum. 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 Deixa eu dar uma pausinha aqui. Quando eu terminar, eu mostro a vocês. Vocês podem ver aí, ó. Até já limpei quase tudo colorido. Vamos soltar esse vermelhinho embaixo. Foi com a furadeira. Se eu dar um toquezinho assim nela, ó. Ó. Ó esse verdinho em cima. Ó. Olha. Que bem. Que vermelhinho. Ó. A saia, tá vendo? E aí. Eu vou retirar esse restinho aqui. Mas já dei o exemplo a vocês aí, né? Como faz. Pode ser também feito com o imã. Que faz a mesma coisa. Certo? Espero que tenha ajudado aí. Quem tiver aí com alguma TV magnetizada. Deixa aí o seu like. Se inscreva lá no canal, beleza? Até o próximo vídeo. E aí. E aí.